Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente fez um programa especial para vocês aí, o especial de Natal. São três relatos que ocorreram em 1980 na noite de Natal ali, né, durante o Natal. Muito legal, você não pode perder. Antes, porém, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí pelas redes sociais. Se gostar desse vídeo, depois deixe os seus comentários, clica no joinha, compartilhe a doidado. Sem mais delongas, vamos ver esses interessantes relatos. Eu separei para vocês aqui três relatos que ocorreram em três países diferentes. Em Portugal, na Inglaterra e no Brasil. São casos aí de avistamentos que ocorreram no Natal. Então, o primeiro caso que eu queria contar para vocês é um caso que aconteceu em Portugal. Certa vez, numa aldeia lá de Vilas Ruivas, em Portugal, ocorreu um fato muito curioso relacionado ao fenômeno OVNI. Lá em Portugal, é tradição, nas noites de Natal, eles fazerem grandes fogueiras, né? Pois bem, na noite de Natal de 1980, enquanto várias aldeias portuguesas estavam ali em volta das suas grandes fogueiras natalinas, por volta das duas horas da madrugada, do dia 24 de dezembro, algumas poucas pessoas ali ainda estavam ali, né? Se mantendo em volta da fogueira. E aí elas se assustaram ao ver no céu alguns OVNIs. Era uma grande luminosidade que pairava no céu escuro, né? Céu bem escuro, aquela luminosidade bem forte. E, de repente, aqueles vários pontos começaram a se locomover para vários lados diferentes. No dia seguinte, as rádios e TVs noticiaram que essas estranhas luzes foram avistadas também nas cidades, né? Ou distritos, que nem fala lá em Portugal, de Castelo Branco, Évora, Santarém, Lisboa, dentre outros. Milhares de pessoas viram aquele fenômeno. Na Serra de Sintra, por exemplo, a situação foi idêntica à observada em Vilas Ruivas. Apenas aconteceu cerca de uma hora antes e jamais foi explicado este estranho fenômeno. E o processo aberto pelas autoridades, ele foi arquivado tempos depois por ser inconclusivo. O segundo caso que eu queria contar para vocês aí é um caso que aconteceu na Inglaterra e ficou conhecido como o caso Rendlesham. Ocorreu na noite dos dias 24 até o dia 27 de dezembro de 1980 na floresta Rendlesham, na Inglaterra. Este que vocês estão vendo aí é o portão militar para a entrada dentro dessa floresta que fica dentro dessa instalação militar. Tem uma parte da floresta que é dentro da instalação militar e lá é onde ocorreu os fatos. Ou seja, esse fato da Inglaterra, ele envolveu aí vários militares também. E por causa disso, ele ficou conhecido também como o caso Benchewalters, pois envolveu os militares da base aérea de Benchewalters em sufoco na Inglaterra. Estava ocorrendo uma festa de oficiais na base aérea quando o tenente Bruce Englund, chefe da segurança da base, interrompeu a festa para dar a informação que haviam luzes inexplicadas rondando os hangares da base. O coronel Ted Conrad, comandante da base, encarregou o tenente-coronel Charles E. Hout, que liderou uma patrulha para investigar as aparições e um suposto pouso de OVNI na parte oeste da floresta Rendlesham, que fica dentro da base aérea. Todos os militares observaram luzes misteriosas não identificadas, fazendo evoluções durante várias horas. Em certo momento, alguns OVNIs explodiram como se fossem fogos de artifício. Mas o que aconteceu por volta da 1h48min da madrugada foi que eles ouviram alguns ruídos diferentes. Foi quando apareceu um OVNI vermelho, brilhante, e este objeto, segundo a descrição deles, era oval, de cor laranja, avermelhado e tinha o centro preto. Este objeto era bem sólido e ele piscava quase como se fosse um olho. Ele movia-se entre as árvores a aproximadamente 1,5m do solo. Ele fazia zigue-zagues também e subia e descia. Havia algo parecido, como pedaços de metal derretido pingando dele e caindo no chão. O sargento Adrian Bustinza disse que a luz brilhante estava como que apoiada sobre uma névoa amarela e dividida no meio como o arco-íris produzido por um prisma. Os militares também observaram na ocasião um OVNI triangular. O sargento Monroe Nevels tirou fotos dos OVNIs, bem como do local de pouso. Fizeram até moldes em gesso das marcas deixadas por aquele estranho objeto. E fizeram croquis, desenhos do OVNI também. Toda aquela operação também foi gravada pelo tenente. Além do tenente Hout, estiveram envolvidos o sargento Monroe Nevels, o sargento James Penniston, o sargento Adrian Bustinza, o cabo John Burroughs, dentre outros militares e civis também. Em 13 de janeiro de 1981, o tenente Hout relatou o fato em relatório oficial à sua base. Esse relatório inclusive foi divulgado, está liberado para consulta para quem quiser no site lá da Inglaterra, do governo da Inglaterra, do Arquivo Nacional. Então você tem lá esse documento, que na verdade não é um documento completo, mas fala a respeito desse caso. Posteriormente, eles fizeram também uma maquete do OVNI que estava pousado. E este local onde o objeto pousou, eles colocaram essa maquete lá. E esse local hoje está aberto à visitação. Ou seja, se você é turista, quer dar uma chegadinha lá, quer ver o local onde ocorreu os fatos, então tem esse local e tem uma maquete bem legal aí. No ano de 2002 foram liberados alguns documentos deste caso, mas muitas das evidências simplesmente desapareceram. Infelizmente, nesse caso, envolvendo militares, tivemos o acobertamento e um movimento, inclusive, de desinformação. Esses movimentos de acobertamento e desinformação são típicos de casos desse tipo e principalmente quando ocorrem dentro de instalações militares. Talvez jamais venha à tona a verdade em sua totalidade, infelizmente. O terceiro caso de Natal, que eu vou contar para vocês, aconteceu no Brasil. Foi investigado pelo Gug, Grupo Ufológico do Guarujá. Aconteceu no litoral paulista. Então, era o dia 24 de dezembro de 1980, na Praia Branca, no Guarujá, na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. E o jovem Jair Campos de Souza, junto com mais seis amigos, estavam acampados em barracas. Por volta da 1h30 da madrugada, eles estavam, assim, reunidos em volta da fogueira, contando histórias de assombração. Quando observaram um estranho objeto ovalado e luminoso, vindo rapidamente da direção do mar. Então, ele vinha do mar em direção à terra, à praia onde eles estavam ali, em volta da fogueira, e acampados em suas barracas. Segundo esses jovens, a luz era de cor alaranjada. E quando ela ficou a uns 50 metros do grupo, eles notaram que haviam luzes menores na lateral da fuselagem da nave, como se fossem janelas, nas cores verde, azul e roxo. E essas luzes, elas piscavam vez ou outra. Ou seja, não era um negócio intermitente. Às vezes ela acendia, dava uma piscada, e às vezes não. Todos ali ficaram muito apavorados e alguns chegaram a se esconder nas barracas. Ou seja, correram e se intocaram lá nas barracas com medo do OVNI. O OVNI, ele se aproximou mais e passou sobre as cabeças dos jovens. Neste momento, observaram que o objeto era redondo, por baixo, a parte de baixo, e também havia luzes brancas, e deu para perceber que aquele estranho objeto voador era metálico. Outra coisa que os jovens falaram é que não havia ruído algum daquele OVNI. Além dos comentários de uma colega que chegou a quase gritar falando assim, Ai meu Deus, vamos todos morrer! Deve ter sido bem hilário. Imagina a cena, aquele objeto voador não identificado ali em cima, chegando próximo dos jovens, e o pessoal ali apavorado, alguns entrando dentro da barraca. Deve ter sido bem estranha essa situação. E o relato aqui, continuando, o objeto, ele seguiu rumando para um morro próximo, e sumiu por trás de algumas árvores. Em ato contínuo, todos foram se acalmando, e no dia seguinte, foram todos embora daquele lugar, temendo uma nova aparição daquele OVNI. Então, para finalizar isso, espero que você tenha gostado desses três casos que ocorreram em 1980, durante o Natal. Eu queria desejar para você aí um ótimo Natal a todos, estendidos inclusive para a sua família. E nós esperamos aqui do canal Enigmas e Mistérios, que você tenha um iluminado ano de 2021, e que já está aí às portas, né? E que também venha um novo ano aí, repleto de boas novidades, e que Deus proteja a nós todos aí, né? E que 2021 acabe essa pandemia também, para que a gente possa pesquisar bastante coisa, e trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então é isso aí, Feliz Natal, próspero ano novo, e até o próximo programa com o Edson Boaventura Júnior. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto